Um idoso morreu em um grave acidente lá na região noroeste. Fábio, explica pra gente essa história, como é que aconteceu aí na PR-082. Me conta, bom dia. Muito bom dia pra você, Riva. Bom dia pra todos. O idoso de 70 anos perdeu o controle do veículo e acabou atingindo uma caminhonete na PR-082. Isso aconteceu ontem à tarde. Infelizmente, Riva, várias equipes foram pro local, fizeram resgate, tentaram salvar a vida desse idoso. Mas, infelizmente, ele não resistiu. Ele dirigiu um Fusca ali quando acabou perdendo o controle do veículo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, ainda não se sabe exatamente como aconteceu o acidente. Se a caminhonete teria cruzado a pista ou se o idoso fazia uma ultrapassagem. Todas essas informações estão sendo apuradas a partir de agora. O motorista da caminhonete não se feriu, Riva. Nossa, extremamente comum isso, né? As pessoas que moram aí nas áreas rurais, com carrinho um pouquinho mais velhinho, mais antigo, vão pegar as estradas, com velocidade mais baixa. Nessa grande diferença de quem está muito, com a velocidade muito baixa, quem vem com a velocidade mais alta, não dá tempo de se evitar os acidentes. As tragédias vão acontecendo, o que é lamentável. Até o helicóptero foi pra lá, mas não tinha muito o que fazer. Fábio Guilhem conversando com a gente. Já, já ele volta.